Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca-me de santo O privilegiado tem ouvido o valor seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em classifico Meu comportamento dentro de música Eu me es momento de comentar Que isto em força nova, que isto em muito natural O que você não sabe em música presente E que o desafinado também tem um coração Fotografa é você na minha home flex Revelou-se a sua nome, graças a Deus E que o desafinado também tem um coração E que o desafinado também tem um coração